Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4x4 Hall Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, estamos aqui na conta do Biazão, que ganhou o sorteio dos bichas. Vamos depositar aqui para ele, usando, é claro, o cupom CALVO. Ai, cupom CALVO. 150 dólar. Hoje eu estou maluco. 150 dólar, cupom CALVO, vai para 195, porque o cupom CALVO dá 30% de bônus. Esse primeiro depósito é justamente para a gente ir atrás do Dream. Se der merda, tem o Chorinho, que aí é para ganhar um prêmio pelo menos legal para você. Uma AK Casey Hardened ou uma Bowie autotrônica. Vamos na Bowie autotrônica? Uma faquinha legal. 217, já deve vir legal para caramba. 5 dólares. 1.54. E aqui, guys, é fé. Mano, aqui é torcer para pagar essa Bowie. Tipo, se quiser pagar no último tiro a Bowie, legal. Mas torcer para pagar a Bowie, se eu puder pedir que pague ela rápido. Porque aí dá para tentar ainda a AK Casey Hardened depois. Ah, então toma! É só pedir com carinho, Sérgio Cigonetti. Então toma, a Bowie já está na conta. 150, já virou 217, ainda tem 170. Veio rapidinho. Então agora a gente vai tentar uma AK Casey Hardened também. Ele pediu, ele falou. Pô, Saulinho, eu quero uma Bowie ou uma AK Casey Hardened. Se conseguir as duas... Saulo, você tomou banho de sal. Ontem tomei banho de sal grosso. Banho de sal grosso. Ontem e hoje está dando tudo certo. Sal grosso. Pelo amor de Deus. Esse aí é o One que gosta. Esse outro estilo de banho. O One gosta. Podia pagar. A Bowie já chegou. Bowie autotrônica. Ela veio testada em campo. Perfeita. Essa faca é maravilhosa. R$ 1.105. Fé que a AK vem ainda. Fé! E aí, Calvão? Meu nível é hoje. Você me manda um presente aí? Bom, presente vai ter que ganhar um sorteiozinho. Mas um parabéns eu consigo te mandar agora. Quem sabe se eu não ganho um sorteiozinho aí e a gente consegue fazer um profit na sua conta legal. Saulo, vai pagar essa AK só quando tiver lá nos R$ 85,00 de saldo. Tá. Aceito, aceito. Então agora, em tese, né? Imagina se pagasse mesmo. O cara ia ser um profeta. Vai pagar nos R$ 15,00. Quer apostar? Bota o fé, pô. Bota o fé. Ah! E parece que agora o gringo, ele tá com prazer em beitar, né? Olha aí, ó. Beitou de novo. Ele tá gostando de beitar esse gringo. É que o aprimoramento a gente não percebe muito, mas às vezes tem umas atualizações de animação. Por quê? Porque às vezes beita, mas a gente olha o Proverbile Fair e foi longe. Às vezes beita, foi perto. Ace. Estilos de girada. Se é que você me entende. Antes, tipo, era um padrão. Começou devagar, vai pagar. Agora já tem a beitada devagar. Já tem. Então tem, tem várias animações aqui no aprimoramento. Ó, 15 dólares, clã. Vamos querer essa casinha? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas, pô, o que custa a gente pedir, né? Temos 150 dólares. Profitamos a Bowie pra ele de 1.105. Tem as caixas gratuitas aqui ainda que dá pra gente abrir. Ah, tem essa daqui. E qual é essa daqui? Não é. Vamos lá. Vamos abrir as caixas gratuitas. Dar um último tiro na... Na cá, vai aqui, né? Vai pagar, Saulinho. Imagina se paga agora à toa. Ei. Cara, tá vendo? Girou lentamente. 218 dólares aí pro inscrito. Ele deve estar super feliz. Espero. CSGO.net, cupom calvo naquele jeitão. E, mano, ganhamos uma skin pro inscrito. Agora vamos tentar ganhar uma pra sortear pra vocês, é claro. Mano, deixa eu ver o que eu tô precisando ainda. Mas a gente tá pegando umas skins feroz pro sorteio mês que vem. As lore e tudo. Vão ser 10 facas lore e uma alpe dragon lore. A gente já tá com duas butterfly, duas baioneta, duas carambite. Então, ó, butterfly, baioneta, carambite. Já tamo duas nelas. Tá faltando uma M9 lore. Mano, mas tudo faca aqui, ó. Nesse estilão, ó. 7.000, 8.500. Vamos lá, vamos tentar ganhar uma M9 lore. Tá faltando mesmo. M9 lore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos! Tá na conta. 8 tiros de 25? 200! Caralho, o pai é bom na matemática. Mas tá aqui, ó. M4x4, HAL, minimalware e mais 14 facas Doppler. Todas as facas Doppler do CS, ok? Butterfly, carambite, M9, talão, estileto, baioneta, ursos, huntsman, flip, falcão, bowie, gut, navaja e shadow dagger. Sgol.net, cupom calvô. Tchau, 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 tchau.